E aí, tudo bem? Meu nome é Yuri e eu vou falar pra você um negócio que eu penso, que é sobre a independência de São Paulo. A independência de São Paulo do Brasil, né? Na internet tem vários grupos que apoiam a independência de São Paulo. Viremente eles ficam postando ideias e banners e cartazes e um monte de coisa, escrevendo textos e tal, sobre a independência de São Paulo. Bom, pessoalmente eu acho que o Brasil deveria simplesmente se dissolver em 26 países. Mas isso não é possível porque o artigo 1 da Constituição da República Federativa do Brasil fala que o país ele é indissolúvel. São os estados e municípios. Então, sendo assim, eu acho que é impossível que São Paulo se torne um estado independente do Brasil sem que se tenha um projeto popular para apresentar ao Congresso. Mas mesmo assim eu acho que isso aí vai ser impossível. Por quê? Primeiro que eu acho que o Brasil é um país muito grande. Ele tem mais de 8.511.000 quilômetros quadrados e 210 milhões de habitantes. Se você dividir os quilômetros quadrados pelos habitantes, você vai ver que não dá um habitante por quilômetro quadrado. E a ironia é tanta que em alguns lugares pessoas não tem nem onde morar. E o que é isso se não uma falta de planejamento, uma falta de administração? Segundo que eu acho que o Brasil é do jeito que é, por ser um país muito grande, com poucas pessoas, com uma administração muito ruim. Eu não estou falando só desse governo atual não. Estou falando desde o princípio da sua história. E essa administração ruim, ela se dá por um motivo básico. É a falta de educação. A falta de instrução, que não nos permite ter uma ideia do que fazer com as riquezas do país. Por exemplo, a gente tem a Amazônia, a gente não sabe o que fazer com a Amazônia. Simplesmente a gente está desmatando a Amazônia. Um exemplo disso é a construção da usina Belo Monte. Outro exemplo é o desmatamento para a criação de gado. E outro exemplo é o desmatamento para o plantio de soja. Então, a gente está simplesmente destruindo a nossa horta. E quando a gente destrói a horta, a gente destrói a fonte de alimento. Eu acho que isso é um negócio muito óbvio. E eu acho que se podia desenvolver um pensamento a respeito disso. Segundo, nós temos um litoral gigantesco. A gente não sabe o que fazer com o litoral que a gente tem. A gente não sabe explorar economicamente o nosso litoral. Do mesmo modo que não sabemos explorar economicamente a Amazônia. Você vai ao litoral do Brasil, todas as praias, você vê nada. Não tem nada. Simplesmente é um deserto, um monte de barraquinha vendendo pinga. E acabou. Nós temos os nossos rios que cortam as cidades. Um exemplo é o rio Tietê e o rio Pinheiros, que corta a maior cidade da América Latina. A quinta maior cidade do mundo, que é São Paulo. E a gente não sabe o que fazer com esses rios. Simplesmente o rio que passa na minha capital são jogados bilhões de toneladas de lixo, de esgoto, de veneno, de química no rio, matando o rio. Então, quer dizer, a gente sabe o que fazer com os nossos recursos naturais? Nós temos uma terra, né? Abençoada por um clima em que tudo que se planta cresce. E a gente não sabe o que fazer com a terra. Tem lugares em que pessoas estão morrendo de fome porque elas não plantam. Sendo que tudo que você plantar nasce na terra do Brasil. Então, eu acho que no Brasil falta uma coisinha chamada administração. Mas não basta simplesmente você pegar e entregar o governo ou o leme do barco para uma pessoa pilotar o barco se ela não sabe navegação. Não basta existir políticos, não basta existir deputado, não basta existir senador, não basta existir presidente, não basta existir vereador nem prefeito. Essas pessoas, elas precisam de um preparo político e social e educacional, instrutivo, nível 10, anabolizado, para poder fazer a coisa direito. Se não, vai continuar do jeito que está e a tendência é piorar. Pessoalmente, eu acho que o Brasil, o brasileiro, melhor dizendo, ele tem um problema. Só um problema. É a falta de dinheiro. Se o brasileiro tivesse grana, cara, grana no bolso, esse país seria simplesmente imbatível. Porque veja bem, você acha mesmo que o cara que está no SUS, na fila do SUS, para fazer uma cirurgia, você acha que ele queria estar ali na fila do SUS para fazer uma cirurgia mesmo? Se tivesse grana para pagar um médico particular? Você, você que está me vendo agora, vou fazer essa pergunta para você. O que você prefere? Ir ao consultório de um médico particular, que você está ali pagando a consulta? Ou você prefere ir no SUS, cara? Você prefere andar de transporte coletivo? Ou você prefere andar com o seu carro? Você prefere estudar uma faculdade pública, em que tem o ensino padrão MEC de qualidade, que na área de humanas só forma um tipo de ideologia? Ou você prefere estudar uma faculdade particular, que você tem liberdade para você pensar, e expressar o seu pensamento? Você prefere receber uma cesta básica no final do mês? Ou você preferiria receber uma grana para você comprar o que você quisesse? Você quer comprar um carro em 48 meses, cara? Ou você preferiria comprar um carro bom e baratinho? Você quer ficar na sua casa no final do ano? Ou você preferiria viajar todo o final de ano? Você quer pintar a sua casa ou reformar a sua casa todo o final de ano? Ou você quer deixar a sua casa cair nos pedaços todo o final de ano? Ora, para você fazer todas essas coisas, só tem um combustível, cara, o nome de ser dinheiro, velho. Sem dinheiro, você não faz nada disso. E onde é que está o dinheiro? O Brasil é um país bilionário. A prova está aí na Lava Jato. São bilhões que simplesmente desapareceram. Essa grana é nossa, cara. E com essa grana a gente podia fazer todas essas coisas que eu acabei de falar. Mas nós não fazemos nada disso. A gente passa muita dificuldade. Porque o Brasil, ele vive dando um murro em ponta de faca, velho. Ele destrói a Amazônia, destrói os rios, destrói o litoral, destrói as estradas, destrói tudo. E simplesmente a gente não vê onde está a grana. Tá, mas voltando aqui ao assunto de São Paulo. Por que São Paulo nunca vai se separar do Brasil enquanto não mudar a Constituição? Porque é insolúvel, isso eu já falei. E por que ele nunca será solúvel? Muito fácil isso daí. É só você fazer uma continha, cara. Quantos estados tem o Brasil? São 26 estados. 3 do Sul, 4 do Sudeste, 3 do Centro-Oeste, 9 do Nordeste e 7 do Norte. Cada estado elege 3 senadores. E aí é só você fazer a continha, a multiplicação, pra saber se a Constituição vai mudar ou não. É óbvio que não. Sabe por que não? Porque São Paulo paga mais de 400 bilhões de reais pro governo federal, cara. E o governo federal fica com a parte que lhe convém e distribui o restante para os estados que não têm muito recurso. E aí eu pergunto pra você. Você acha que é mais legal pra esses estados que não têm muito recurso ficarem sobrevivendo do dinheiro que lhes é dado? Ou seria mais legal eles trabalharem para eles terem recursos? E muito mais legal pedir a independência para se tornar um país livre, soberano e democrático? Você acha que um deputado que sobrevive politicamente do dinheiro da União, que lhe é transferido pra ele continuar fazendo a manutenção do seu cargo político e continuar levando a vida que ele leva, você acha que ele gostaria de colocar tudo isso em risco pra tornar São Paulo independente do Brasil? Ou até mesmo fazer do estado dele um país? De qualquer modo, eu admiro bastante esses grupos que pedem a independência de São Paulo, como admiro os grupos que pedem a independência do sul, como admiro qualquer grupo que pede a independência do seu estado pra que eles tornem o país. Porque eu tenho certeza que essas pessoas se tornariam líderes políticos e trabalhariam bastante pra que a economia do país deles, do novo país deles, né? Fosse uma economia muito forte para que o povo tivesse dinheiro, para que pudesse comprar muito pra fazer a economia ficar mais forte ainda. Então, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho